As drogas foram apreendidas após a ação da Polícia Militar nesta terça-feira em Pato Branco. A ocorrência contou com duas diligências, uma no centro e outra no bairro Vila Esperança. Duas pessoas foram presas durante esta ocorrência. A equipe da Rotam recebeu informações da Agência Local de Inteligência, onde havia sido recepcionada uma denúncia via 181, que estaria ocorrendo tráfico de drogas aqui na rua Farrapos, no centro de Pato Branco. Então, diante dessa denúncia, a equipe da Rotam foi até a residência, onde foi recepcionada pelo morador, que franqueou a entrada da equipe. E um dos filhos desse morador informou a equipe que, de fato, teria droga na sua residência e apontou um veículo, um GM Corsa. E no local foram localizados 950 gramas de maconha. Então, esse indivíduo informou também a equipe onde havia adquirido a droga. A equipe também foi neste local informado, onde foi localizado mais 10,5 kg também de maconha. Então, diante dos fatos, duas pessoas receberam voz de prisão, o de 28 anos, que foi a primeira residência onde foi abordada, e o outro de 24 anos. E, então, foi apreendido nessa ocorrência 11 kg e 450 gramas de maconha. Então, ambos receberam voz de prisão e responderão pelo crime de tráfico de drogas. E, então, vamos lá.